Procurando o TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código CAMALEÃO5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Falações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o plantão é muito rápido, é só pra deixar vocês a par aí de um evento que está rolando, de um próximo evento que vai rolar, e também sobre o Anipoké, que deve de novo contar aí com pausas, tá? No mês de junho. Então deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá pra mais novidades da franquia. Pokémon que a gente tanto gosta, mas está numa época bem, né, morna. Bora lá pra mais um vídeo. Bom, começar com vocês com o evento do Flutter Money pra Scarlet Violet. O código está aí na tela, e esse evento aí é de um Flutter Money campeão do Trainer Cup de 2023, lá na Coreia, tá? Ele tem 5x31 e 0 em ataque, tá bom? Conta aí com o Choice Packs equipado nele, Tímide e com duas fitas, bem legal. Então o código aí na tela, resgate o seu. Tem poucos dias, tá? Pra resgatar esse Flutter Money. Você tem até o dia 7 de maio pra resgatar esse Pokémon. Então aproveite o mais rápido possível, e se não, você vai ficar de fora dessa. E falando de ficar de fora dessa, na verdade, também de eventos, e também pra você não ficar de fora dessa, eu venho avisar vocês, inclusive, vai rolar um evento de um Gyarados, tá? Na semana que vem, também com esse esquema de ser um Pokémon competitivo usado em um campeonato, tá? E esse código vai ser divulgado no dia 12 de maio, tá? Mas esse Gyarados, ele vai durar mais, vai ficar entre o dia 12 de maio ao dia 30 de junho. Então, dia 12, você vai poder resgatar um Gyarados de evento, que também tem aí, né, características de ter sido um Pokémon usado em um campeonato do ano passado, tá? Então, quando surgir, já venho aqui mostrar o código pra vocês, e não esquece de me seguir no Twitter também, pra gente falar sobre esses códigos que eu sempre posto, assim que eu fico sabendo, tá? Então vocês ficam antenados por lá também. Agora, sobre o anime Pokémon, vai rolar aí, né, nos dias 28 de junho e 5 de julho, pausas, de acordo com um pôster da TVKun, lá no Japão. E esse pôster revela que não teríamos episódio do anime Pokémon no dia 28 de junho e no dia 5 de julho desse ano. Tá um pouquinho longe ainda, né? Mas, já deixa a gente atento aí que provavelmente junho e julho vão ser meses menores para o anime Poké. Uma pena, mas, enfim, é bom a gente já ficar, né, programado e já ciente. Então, e lembrando também que essas pausas, principalmente de julho e julho, elas são comuns por conta das férias de verão por lá. Então, é, vem aí então mais pausas, mas até lá eu acho que a gente vai ter mais episódios revelados e muita coisa acontecendo ainda no anime Poké. Mas guardem essas datas, tá? 28 de junho e 5 de julho, possivelmente break aí no anime, tá? Então vão ser dois dias aí e não teremos anime Poké. Se alguma coisa mudar no meio do caminho, se alguma coisa for revelada, a gente volta aqui para conversar também. Mas é isso, calma, não vou ficando por aqui. Desejo para vocês uma boa semana. Infelizmente, sem grandes novidades, mas como quadro de notícia, e quando não se tem muita notícia, é o que tem, né? Então, um forte abraço, a gente se vê logo, logo. E não esquece de pegar o Pokémon de evento de vocês em Scarlet Violet, beleza? Fui!